Como estruturar uma equipe comercial da sua empresa ou da empresa dos seus clientes? Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender alguns pontos que são realmente relevantes para esse assunto. Eu converso com diversos empresários todos os dias e é uma pergunta recorrente. Olha, Romulo, mas eu preciso realmente ter uma equipe comercial aqui? O marketing digital não vai me gerar vendas automáticas? Vendas sem nenhum contato humano? A minha intenção era realmente construir alguma coisa que vendesse sem a minha interferência. Então existe toda essa mística aí, todo esse, digamos assim, esse pensamento errado do mercado, principalmente dos empresários aí que estão iniciando essas operações dentro do marketing digital. Então o posicionamento da V4 Company é que sim, é necessário ter essa equipe comercial. Então se você aí trabalha com marketing digital, é um consultor e tudo mais, vai atender alguma empresa e essa empresa não tem essa equipe comercial, primeira coisa é você convencer esse cara a vender a ideia de que é necessário ter pelo menos uma pessoa para cuidar dessa questão. Se você trabalha com marketing digital, se você está ali por trás da estratégia, gerando contatos para o seu cliente, você precisa entender um detalhe muito importante, é que a equipe comercial é um ponto-chave do resultado. Você sabe muito bem que se você vai gerar leads, se você tem aí algo mais B2B, de repente um negócio mais B2B, onde o seu cliente aí tem contato com outras empresas, isso é óbvio. A gente precisa ter esse ponto de contato, esse vendedor aí, esse atendimento muito bem estruturado, porque depois você vai gerar lá os contatos, vai gerar os interessados e se não for bem atendido ali, com a equipe comercial bem estruturada, é possível que não venda, então a culpa toda vai cair no seu colo. O cliente precisa entender isso, de que a equipe comercial é muito importante. Como que na visão da V4, lembrando, não existe regra aqui, é apenas a nossa visão sobre esse assunto, como que é o ideal a gente estruturar toda essa questão da nossa equipe comercial? Primeiramente, antes de tudo, você precisa explicar para o seu cliente que ele precisa ter uma ferramenta de gestão de contatos, o que todo mundo aí chama no mercado de CRM, que existem alguns muito conhecidos, uns que são os queridinhos do mercado, a V4 gosta muito de um que é o principal deles, na nossa opinião, que é o Pipe Drive, inclusive tem aqui na descrição o vídeo que a gente fala sobre como criar esse processo lá dentro, então você precisa vender essa ideia para ele, mostrar o quão bom é, de repente mostra aí o vídeo da V4 falando sobre isso, você vai conseguir conquistar esse cliente para que ele possa contratar esse CRM, e o bom é que isso vai facilitar muito a sua vida na hora de controlar ali os resultados junto com ele, junto também com a equipe comercial, dessa maneira você vai poder cobrar lá os vendedores, qualificadores e junto com o seu cliente, o stakeholder principal aí, de repente verificar a performance dessa equipe, não basta você só gerar os contatos, só gerar as oportunidades, você precisa ficar em cima, porque nem sempre vai vender e nem sempre a culpa é sua, perfeito? Então assim, não só ter o CRM muito bem estruturado, bem feito, com todas as etapas bem feitas e estruturadas, a equipe é muito necessária. Aqui dentro da V4, por exemplo, a gente tem duas principais funções, que é o qualificador e o closer, tendo em vista que a V4 company, ela produz conteúdo, esse conteúdo faz com que as pessoas entrem nos nossos ambientes de engajamento e as pessoas geram o lead, deixam um contato ali para que a gente possa conversar com eles. Então, primeiramente o qualificador, esse cara aqui é muito importante, porque depois que a pessoa deixou o contato lá, lembrando, ela vai deixar o contato em um formulário de contatos e também a gente precisa entender esse formulário da melhor maneira possível, a gente sabe que quanto mais informações a gente pede esse nosso possível lead, mais objeções, mais difícil vai ser dele gerar o lead, ele vai ficar um pouco desconfiado, mas também se eu peço apenas ali nome e telefone, a gente tem pouca informação para entender esse cara. Então, o qualificador vai ter realmente esse objetivo de filtrar esses leads que não vão estar tão qualificados, a gente sabe que é quase impossível a gente ter ali apenas leads qualificados, então esse qualificador vai entender a necessidade. Então, por exemplo, aqui na V4 a gente tem empresários, pessoas que geram lead ali e que não necessariamente estão aptas para se tornar um cliente da V4 Company na parte da assessoria, que é onde a gente atende os nossos clientes gerando demanda comercial para a empresa deles. Então, ele vai entender se esse cara tem apenas uma ideia ou se ele tem uma empresa estruturada, esse qualificador vai fazer esse filtro. Quem não tem a empresa estruturada, tem só uma ideia, está ali realmente bem empolgado com os nossos conteúdos, ele vai poder resolver o problema dele de uma maneira diferente, encaminhando, por exemplo, para o nosso curso Cientista do Marketing, onde ele vai poder fazer sozinho, iniciar a sua empresa e depois, no futuro próximo, contratar a assessoria da V4 Company. Inclusive, aqui na descrição está o link para o nosso curso Cientista do Marketing. Mas é importante, pessoal, que o qualificador também receba essas oportunidades, esses leads com uma certa qualidade. Então, esse contato do qualificador, o feedback dele com a equipe de mídia, que vai estar gerando esses leads, tem que ser muito bem estruturada e bem feita, e tem que ser constante, perfeito? Depois do qualificador, aí vem o closer, que seria o vendedor em si. Aqui na V4 Company, a gente tem aqui qualificadores e vendedores, que sentam perto um do outro, estão o tempo todo ali conversando, só que para o closer, para o vendedor, só vai cair ali realmente o lead quente, o lead com qualidade. A gente sabe que o vendedor, ele vive principalmente de motivação, de vendas. Então, esse cara precisa ter as melhores oportunidades na mão. A gente sabe que nem sempre vai ser uma venda certa, não é 100% de conversão. Porém, aqui, a gente sempre fala que tem que ser aquela coisa, ele tem que receber só a bola, só para colocar para dentro do gol. Então, é importante que o closer receba boas oportunidades. E o que o closer precisa fazer? Já ter todas as informações que o qualificador pegou, tem que ter desde quanto que fatura, enfim, ter todos os pontos necessários ali, por exemplo, da V4, a gente precisa saber quanto que fatura, da onde que é, qual o modelo de negócio, o que ele faz, qual é a dificuldade, qual que é a dor dele. Porque dessa maneira, se eu entendo a dor dele, o closer vai poder ter esse contato com ele, essa venda, essa reunião de vendas mais qualificada, e provavelmente vai conseguir fazer essa venda. Sempre tendo também noção de que nem sempre é um sim, a gente sabe que o sim vem depois de alguns nãos. Então, o vendedor, ele é realmente necessário, principalmente na dinâmica de geração de leads. Mas você deve estar se perguntando, ah, mas eu gostaria de ter aí, eu tenho e-commerce, eu quero algo mais automático, então, eu não preciso ter vendedor, eu não preciso ter equipe comercial, porque daí eu boto meus produtos para vender, e a pessoa compra se quiser, se ela não quiser, ela não vai comprar. Ponto final, a V4 Company acredita que isso não é uma regra, não faz sentido isso. Tem que ter equipe comercial, de toda maneira. Se você tem um e-commerce, também precisa ter pelo menos uma pessoa responsável por fazer esse contato, um ser humano que vai falar com essas pessoas que tentaram comprar. Pense comigo, se você tem um e-commerce, a pessoa vai entender o seu negócio, ela vai ver os produtos, ela vai chegar até o carrinho, nem todo mundo vai comprar. E aí, o que faz com essa pessoa que não comprou, que deixou no carrinho e foi embora? A gente desiste dela? Para a gente, não faz sentido. Então, é importante a gente ter também no e-commerce, que é um modelo de negócio que o pessoal acredita que é mais automático, ter pelo menos uma pessoa responsável na questão de recuperação de carrinho abandonado, por exemplo. Então, você aí que não se preocupa tanto com essa questão de carrinho abandonado, não tem ninguém preocupado com isso, tem apenas ali uma sequência de e-mails que alguma ferramenta faz, experimente colocar alguém que ligue ali e faça esse contato e pergunte, o porquê que você não comprou? Qual foi a sua dificuldade? Dessa maneira, você vai mapear as dificuldades que a pessoa teve e você vai poder corrigir dentro, de repente, da sua plataforma ali de e-commerce e também vai poder entender e ajudar a pessoa a comprar. Por exemplo, teve um momento aqui em que um colega nosso uma vez foi comprar um celular, se não me engano, e aí ele foi passar o cartão dele, e aí o cartão não passou porque não tinha limite. E aí o que ele fez? Desistiu e pensou em fazer isso depois, talvez com uma concorrência, ou até mesmo depois que ele juntasse o dinheiro. O que aconteceu? Dez minutos depois, ligou um cara, dizendo, olha, fulaninho, eu vi que você tentou comprar aqui o celular e você não conseguiu. O que aconteceu? Como é que eu posso ajudar você? Ele falou, olha, não consegui porque eu não tenho limite necessário. Aí o rapaz lá, né, dessa recuperação, desse carrinho abandonado, perguntou, você não tem outro cartão? Dessa maneira eu consigo passar nos dois cartões e você vai ter o produto? E aí o nosso colega falou, sim, eu tenho outro cartão. Dessa maneira ele conseguiu fazer a compra, e ali dez minutos depois, quebrou essa objeção, resolveu o problema. Então perceba que existe uma lacuna de oportunidade que talvez você que tem o e-commerce pode estar perdendo. E não só isso, também serve muito para a retenção, porque esse nosso colega ficou um tanto quanto surpreso, né, positivamente, falou isso para todo mundo, e aí hoje todo mundo sabe que essa empresa tem um bom atendimento, que está buscando resolver esses problemas. E aí por que não comprar deles? Se eu sei que eles me atendem dessa maneira, eu vou entender que o produto também é de qualidade, e toda a parte mais, de repente, administrativa, dessa empresa também é parecida com essa questão do atendimento. Então o atendimento é importante, que ele reflete toda a empresa. Então a gente acredita que é dessa maneira que deve ser feito. Você também pode comentar aqui embaixo o que você acha, se você tem alguma experiência com isso, se você tem essa dificuldade, a gente vai poder explorar um pouco mais essas questões. Também você pode comentar aqui embaixo alguma sugestão de pauta dentro desse nosso assunto, perfeito? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, né, um bom feedback para a gente entender se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode comentar aqui também, aqui embaixo. Se você quer que a V4 possa ajudar você na sua empresa, né, implementar um processo de vendas, aqui embaixo também tem o link da nossa assessoria, né, a gente pode ajudar você aí implementando esses processos. Ou até mesmo se você quer buscar conhecimento, quer aumentar aí a sua cartela de conhecimento em relação ao marketing digital em si, também aqui embaixo tem o nosso curso cientista do marketing, onde você vai poder entender como que a V4 faz e desenvolveu todo o nosso processo de vendas. A gente está constantemente também atualizando esse curso. E também se você, de repente, quer trabalhar conosco, né, fazer parte da V4 Company, a gente tem as nossas franquias. Se você tem interesse em empreender conosco, investir aqui, não só na V4, mas investir no futuro de vocês, aqui embaixo também tem um link para você se tornar, de repente, um franqueado da V4 Company. Meu nome é Romulo Fernandes, sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. V4 Company. 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 V4 Company.